Tchê, são muitos anos de grupo Os Serranos, e eu queria te perguntar, se alguém souber também, teu irmão, se tu tem alguma história inusitada, alguma história divertida, alguma coisa que marcou nesse... A única coisa que não falta no Serranos são histórias. E tu teria uma pra nos contar? Tem umas quantas aí, só que o tempo não dá. Conta uma só, então. Bom, uma só. Nós, quando compramos o primeiro ônibus, o Serranos foi o primeiro conjunto a comprar um ônibus, um investimento maiúsculo na década de 70. Os conjuntos mais famosos da época tinham veraneio e Kombi, nós já tínhamos uma veraneia e uma Kombi. Primeiro a Kombi, depois a veraneio. Quando compramos o primeiro ônibus, que era um micro-ônibus, chegava no CTG, as pessoas diziam, ah, o de ônibus, nosso pai nos ligou de bom Jesus, saudoso pai, vocês não têm onde morar em Porto Alegre, moram de aluguel, compram ônibus, não precisa. Não, pai, é bom, precisamos de ônibus, descansar, temos que fazer baile no Paraná, em outros lugares aí. Bom, compramos o ônibus. Aí compramos o segundo, compramos o terceiro. Quando nós compramos o quarto ônibus, era um Scania de 14 metros. Todo ele pintado de vinho, cor de vinho. Aí escrevemos Os Serranos em cinza, para contrastar. Começava lá na gabina e até o final, Os Serranos e depois o telefone. Fomos tocar aí na região de Santa Rosa, tocamos a sexta ou ao sábado. E quando era o domingo, era num lugar no interior ali, chamado Bailão do Fritz, no domingo. Quando nós saímos, tocamos o sábado, depois do meio-dia, estávamos indo para o tal do Bailão do Fritz, eram uns 15 quilômetros da cidade. Meu irmão guiando, meu outro irmão guiando. Quando chegamos ali, tinha uma bifurgação, estrada vicinal, pequenininha, estreita. Ele parou o ônibus, me chamou lá, disse, escuta, mano, como é que é aqui? Qual é a direita, a esquerda? Olhei no contrato, não dizia nada. O que é que vamos fazer agora para a esquerda? Não anda, não anda, porque daqui a pouco ele está na estrada errada, não fazia a volta aonde com esse ônibus? Esperamos um pouco ali, vai aparecer alguém, vai aparecer alguém, não aparecia ninguém. Eu olhei para cima, senti um caboclo carpindo lá na beirada do morro, assim, chamou, fulano, vem cá. Aí ele apareceu ali, esperou um pouquinho, apareceu, você debruçou no arame. Pois não. Onde é que fica o salão do Fritz aí? Aí diz ele, o salão do Fritz, aqui para a direita uma vez, oito quilômetros, está no salão do Fritz. Ah, obrigado, obrigado. O senhor vai no baile? Não, tem que trabalhar amanhã e tal. Colônio, não. Aí eu digo, tá, então muito obrigado. Ele ficou assim, debruçado no arame, olhando. Ao entrar no ônibus, que eu fui voltando, já para entrar no ônibus, ele dizia assim, mas que bonito, não. Aí eu olhou o ônibus de fora, assim, de fora a fora, assim, que bonito, não. E eu olhei para trás e disse, ele, os atuais. Quem era o conjunto mais famoso que tinha na região, que poderia ter um ônibus daquele? Sim, sim. Só os atuais. Não eram que tenham a mesma idade musical nossa, né? 45 anos. Grandes colegas. Tá, bueno. Tchig, qual é a receita do Grupo Serranos ter mais de 40 anos? Daniel Raque, dá a tua opinião aí. Cabe a minha essa resposta, então, querido amigo? Bom, eu faço parte dessa família já há 16 anos. Meu colega cometeu um ato falho no início, dizendo que eu tinha para lá de 15, quase 15 anos, eu tenho para lá de 15 anos, são 16. Não, mas é que teve um período de estágio. Ah, e aquilo não conta, né? Mas eu acho que agora eu toquei no ponto. Eu falei que faz 16 anos que eu faço parte dessa família. Afora aquelas receitas que são comuns a todos, trabalho, ardo, dedicação ininterrupta, a música é uma arte, mas ela é composta de muito, muito trabalho. Nós trabalhamos ininterruptamente. Quando chegamos dos nossos fandangos, que foram madrugadas e madrugadas, e estradas e estradas, já pegamos o nosso instrumento, já começamos a compor as nossas canções, nos deslocamos até aqui para gravar o programa, num dia que nós estamos chegando de uma longa jornada. Então, o nosso trabalho, fora essa receita que isso vale para todo mundo, todo mundo precisa trabalhar muito para conquistar algum espaço. Eu acho que os valores, os valores explicam a perenidade dos serranos. não só os valores que estão contidos na nossa música, na nossa arte, que são valores que, sim, vão passar de geração em geração, mas também os valores contidos nos serranos. Valores que nós carregamos, que, como o Edson disse, quem se chega acaba, de certa forma, também sendo influenciado por esse comportamento que nós já trazemos e viemos vindo, e que vem dessa longa jornada de 45 anos. A mim, parece que é essa. Para completar, Daniel, você está dizendo aí, eu acho que o Edson e eu, que começamos os serranos praticamente, eu acho que a escolha dos colegas foi muito importante. Isso é número um. Claro que tem que ver o talento, mas o lado pessoal. Tem a parte musical e tem a parte pessoal também. Não poderia trazer a minha mãe e meu pai para tocar aqui. São espetaculares como pessoas, mas não tocam nada. Mas, além da parte musical, tem que ter a parte pessoal. É isso que o Daniel estava dizendo. Isso é fundamental para o conjunto seguir nesse tranco. Que beleza, tio. Quer apresentar alguma coisa? Não, acho que já está bem colocado pelos colegas. Eu só quero aplaudir as palavras nobres e me colocar também da mesma forma que eles, com essa admiração que eu tenho desde antes de entrar nos serranos, pelo Ez, pelo Toco, pela forma de eles conduzirem esse trabalho com seriedade e o lado familiar que eles trazem para dentro, junto com a gente, praticamente a casa deles. Então, a gente está numa família mesmo. Então, eu e o público que nos assiste, gostaríamos de aplaudir mais uma música dos serranos. Com muito gosto. Vamos lá. Lembrando a obra do saudoso José Mendes, o homem que é aqui mesmo, e nesse lugar aqui, onde hoje estamos cantando, tinha um programa de rádio. E José Mendes, toda vez que nós o procuramos, nós, com o disquinho embaixo do braço, ele nos recebia no programa dele. Que Deus o tenha. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. Saudade que vai e volta, me leva, quero ir também. Meu coração tá sofrendo, viver assim não convém. Conheci muitas mulheres, nos lugares que passei. Muitos amores perdidos, por esse mundo deixei. Ando à procura de alguém, que sonho de encontrar. Somente assim a tristeza, não vem comigo morar. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. É uma saudade que vai, outra saudade que vem. Minha saudosa milonga, mensageira do amor, vai levar esta mensagem, deste poeta e cantador, que anda por este mundo, vivendo de ilusão. Só tristeza e amargura moram em meu coração Quando a procura de alguém tem sonho de encontrar Somente assim a tristeza não vem comigo morar É uma saudade que vai, outra saudade que vem É uma saudade que vai, outra saudade que vem Que milonga, gente, que bonito Você vai dançar num pé só, né, Cachê? O cara de bem com a patroa, assim, num baile bonito, né? Ou então arrumando uma namorada, dançando bem afinadinho Melhor que isso, só dinheiro achado, né, Cachê? Mas que beleza Bueno, eu quero parabenizar vocês E agradecer a presença dos serranos aqui no Galpão Nativo Muito obrigado E a gente encerra o programa com mais uma música do grupo Os Serranos E já marcamos um novo encontro no Galpão Nativo 30 anos Semana que vem, aqui na TVE, a TV pública do Rio Grande do Sul Até a volta Nossa homenagem ao grande rei da trova, Gildo de Freitas Esse negócio de dizer que tu me ama Que a minha ausência te causa desespero Não é a minha correnteza quem te chama E com certeza deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho vibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Eu reconheço que sou um homem feioso E a feitura caiu por cima de mim Não é pouco Tenho no peito um coração amoroso E a boletona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez um tempo nós possa viver juntinho Ai sou eu que desfruto dessa beleza E tu desfrutas a feiura e o meu carinho Os colegas podem ser feios, mas tem tido sorte e barbaridade no amor O amor é egoísta demais Que assim seja, companheiro Toda mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém o homem é feio por natureza E para amar não é preciso ser bonito Vamos acabar com esse apaixonamento Porque eu sou um gaúcho viajado Eu estou velho, mas tenho vibra e talento Não aprendi a amar sem ser amado Como encerrando as cordeões, companheiro